Eu fico esperando que você chegue Trazendo consigo milhares de beijos A minha boca molhada esperando a sua chegada Tudo isso se torna um paraíso de ambições Tudo que você me deu, trago comigo Tudo que aqui a gente fez Você me diz que sei apenas amigo Que sensação louca de não ter o que fazer Travesseiro molhado de beijos pensando Ser você, meu amor Não faz isso comigo, meu bem Eu sou seu verdadeiro abrigo E digo não minto o que sou Meu amor, não faz isso comigo Eu não minto o que sou seu verdadeiro abrigo Chega, me abraça, me laça, me dá o seu amor Chega, me abraça, me laça, me dá por favor o seu amor Te amo, meu bem Te amo, meu bem Beijinho 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 E aí